O mar do dia do seu amor, da grande rio, pensava mais da rima por lá Foi para os rássaros de animar, três princesas se mataram sobre a destruição do rei Fazeram tempestade a rio, vai considerar o destino de Jaira, Mariana e Herodina Hoje nos encontrarão no Norex, com a bênção do espelho, Deus é a magia Quando cruzaram, vem quem? Os fantasia encantaria A dele é que esforado, poderoso futuro, a doce de humanidade, a proteção No fundo do rio renasce, o barro é linda e transforma Ae, 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 ae Música 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 Música